O Isael chega agora com informações pra gente do Boletim Epidemiológico de Três Lagos, porque infelizmente Três Lagos começa 2021 com novos casos de Covid. Isael Espíndola, bom dia pra você, é isso? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, quando eu fiz a minha última participação no ano passado do Boletim Covid, torcia pra que nunca mais pudesse falar aí, trazer essa informação. Mas infelizmente, Ana, os casos voltaram a aumentar, estamos em alerta, a gente pede pras pessoas os cuidados, principalmente os protocolos tão simples, uso de máscara, a higienização das mãos, porque a doença não foi embora. E a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos divulgou o Boletim Epidemiológico Covid Covid-19 de quarta-feira. Foram confirmados 51 novos casos aqui em Três Lagos, 43 foram positivados para Covid-19 e 8 descartados. Então, temos 43 casos de Covid positivos aqui em Três Lagos. Ainda de acordo com o Boletim, essas pessoas podem ser de outras cidades assintomáticos e pessoas que já tomaram a vacina, ou seja, estão sentindo sintomas bem leves aí da Covid-19. No Hospital Auxiliadora, onde tem o tratamento aí, que está cuidando dessas pessoas com Covid-19, 8 pessoas estão sendo investigadas, 3 estão em enfermarias públicas, 4 pessoas na UTI e também uma pessoa está na enfermaria privada. Não foi confirmado ainda, estão aguardando o resultado dos exames, mas já registram 8 pessoas internadas no Hospital Auxiliadora. Ana, então, cuidado! Houve aí essa sensação com o avanço da vacina de que a doença teria terminado, né? Conseguimos vencer a Covid-19. Muito pelo contrário, ela continua atuante no Brasil, no mundo, e aqui em Três Lagoas não é diferente. Então, 43 casos positivos para a Covid-19 aqui no nosso município, 8 pessoas estão internadas no Hospital Auxiliadora, aguardando o resultado do exame, estão sob investigação, ou seja, é preciso tomar muito cuidado porque a Covid não foi embora. Ana?